A nossa meta da etapa, nós chegamos todos os anos de trecho durante um novo, o que nós chegamos a acabar. O ano passado, nós chegamos a quatro cento, então nós passamos até. E agora que nós estamos na final de outubro, nós passamos três cento também. Então, nós estamos muito contentos com isso, muito satisfeitos. Todo tipo de sangue, passou a nós mistérios de todo tipo de sangue. Mas nós temos que ser um momento mais escarço, que é um momento que nós temos que ter. Nós temos que ter a partir do tipo de sangue, pois nós temos que ter a partir de outubro, que é de sangue, então nós temos que ter um momento mais escarço, que é esse tipo de sangue. O negativo, onde que é que nós estamos todos nós temos, nós temos que ter um momento. Então, nós temos que ter um momento de sangue, O negativo é o negativo, é o negativo, é o negativo, mas não é o negativo, é o negativo, mas não é a pundra, é isso é só para ganhar bem, você não pode dar outro tipo de sangue, mas é o negativo para ganhar todo tipo de sangue, de todos eles, mas é o negativo, mas é o jogo, é o grande range, é o negativo, é o negativo, então é uma desigualdade, se você for. Vamos ver se está 50 kg mais, vamos ver se está saudável, nós temos 18 anos, e temos 65, depois vou inscribir, temos 6,5, mas uma vez que vou inscribir, vou pôr dona sangue, temos 7,0, é o primeiro custo da nossa pundra, tem uma lista mais grande, mês, Antobra e Nana não está vai seguir, mas podemos ser saudável para o meu corpo, e também tem um bom erro, então a nossa pátria saque de um nível de sangue, que está acessível, de 12 para a gente mulher, de 12.5 para a gente homem, Antobra se aceita em ordem, não está vai seguir o resto de procedura, não. A grande linha começa aqui a viaja com a gente de Tato, pois é aceita um de, um ponto de nada que eu tô bem rindo, é o formulario, bom marcar do nosso sangue com a Tato, então nos tem que guardar quatro lunas, depois que vai ao cielo nos tem que guardar quatro lunas, e agora é nos porjosa para o sangue.